Hoje não faltam tecnologias e soluções para apoiar o trabalho no campo. Porém, utilizar tantos sistemas sem integração é complicado. Por isso, desenvolvemos a Jactonext, a área de serviços que vai te levar para a agricultura 4.0. Além de simplificar o uso das tecnologias, oferece soluções digitais integradas e completas para a sua propriedade. A Jactonext conecta os recursos da agricultura 4.0 ao ecossistema digital da Jacto. O Jacto Connect, aplicativo que unifica e facilita o acesso a todos os serviços da Jacto, nossos parceiros e ao Ecos. Software que engloba um conjunto de soluções apoiadas em telemetria, multimarcas e agricultura de precisão para integrar e melhorar a gestão das operações. A Jactonext traz soluções, desde a coletividade da fazenda ao treinamento do time para utilizar melhor os recursos disponíveis, aproveitando o máximo potencial das suas máquinas, tecnologias disponíveis e boas práticas de manutenção e operação. Também oferece suporte na tomada de decisões agronômicas, baseadas em informações captadas e estruturadas a partir do Ecos. Usando o dispositivo multimarcas para captação dos dados, o conjunto completo de soluções do Ecos monitora todas as máquinas e operações online, do preparo à colheita. Integra os sistemas de gestão da fazenda para que o planejamento seja acompanhado da execução até o término das atividades, Além de decisões ágeis para correções, a equipe pode agir preventivamente. Ajustar parâmetros operacionais e incluir otimizações no planejamento. Tudo para tornar as operações mais eficientes e transformar dados em ações e ideias que trazem mais lucratividade e sustentabilidade para os negócios. Gerar informações confiáveis para auxiliar em escolhas mais assertivas no dia a dia da lavoura também faz parte do portfólio de serviços da Jacto Next. Muito em breve, será possível também contratar com a Jacto Next os serviços de operações de drones e veículos autônomos para operações especiais. Assim como a inteligência preditiva, com ações para o manejo integrado de pragas e doenças, de forma integrada e inteligente, com o objetivo de racionalizar o uso de insumos na sua produção e deixá-la mais sustentável. Agora que você já conhece as soluções que a Jacto Next oferece, fale com nossos especialistas e saiba como levar o fluxo, controle, qualidade e rastreabilidade da sua produção aos padrões da agricultura do futuro. Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração. Jacto Next.